Esse é o programa Encontro com Serranos na TV e para apresentá-lo aqui está o gaiteiro serrano cantor Edson Dutton. Alô gauchado do Brasil, fãs e amigos do Serranos, estamos chegando a sua televisão preferida com mais uma edição do nosso Encontro com Serranos na TV. Sempre muito alegres, muito felizes porque esse encontro nos responsabiliza cada vez mais com a música gaúcha e repercute positivamente não só para o serranos, mas também para tantos artistas que vêm aqui mostrar o seu trabalho e depois colhem obviamente os frutos do prestígio das senhoras e dos senhores que vão aos seus shows, que compram os seus produtos e que permite que nós nos integremos cada vez mais com o nosso público, fortalecendo assim não só a tradição gaúcha, mas também, claro, as carreiras de todos os artistas que aqui vêm. Muito obrigado da sua audiência, do carinho das pessoas conosco. hoje vamos ter, como já é tradicional, a boa música dos serranos no primeiro bloco, depois as variedades do segundo bloco e no momento nobre, vamos trazer o colega Itacunha com o seu grupo e o grupo que me acompanhou numa viagem que fizemos no ano passado à China, na cidade de Dongguan, onde realizamos dois grandes shows e também um fandango, o primeiro fandango tradicionalista, eminentemente gaúcho, realizado na China, na cidade de Dongguan, como disse, no sul daquele país continental. Estivemos lá com a gauchada, fizemos uma festa maravilhosa e no momento nobre vamos contar alguns detalhes dessa importante viagem que nos trouxe muitas alegrias e que nos deu muita experiência, experiência internacional. Importantíssima viagem que fizemos a China, levando a tradição gaúcha e matando um pouco da saudade daqueles gaúchos, daqueles brasileiros, daqueles sulistas que moram por lá e que puderam nos prestigiar assistindo ao show do Itacunha e também ao show dos serranos e o nosso fandango que animamos. Tudo isso nesse programa. Além dos anunciantes locais, viabilizam o programa desde aqui as seguintes empresas. Brasil Florestal, a cabanha mais premiada da raça Angus em Santa Catarina, ainda o Cicred, que é a cooperativa mais famosa que temos aqui no Rio Grande do Sul e no país inteiro. Traga sua poupança para o Cicred, é mais negócio poupar aqui. A maior cooperativa de crédito que temos no país é o Cicred. E ainda a Palemax, a fábrica de colchões de São Bento do Sul, que fabrica dentre tantos produtos o colchão serrano, o bom de cama e também a erva mate rei verde. Agora vamos a boa música dos serranos para diverti-los e para o prestígio e gáudio da nossa música gaúcha. Bom espetáculo. Parece que ainda vejo pelos cantos no galpão O cachorro companheiro, apossado de sabão, o marinha da de gato se arrastando no chergão E a chaleira cascorrenda, cuspindo sobre o tição Lembra-te, na de água escura, pro índio lavar as ruças, balaios cheios de milho, onde o galo escramuça, no outro um canto um violão e o junto a gaita solução E o guasca cantar a luz, seus amores recordando Saudade dos meus pelegos na tarimba velha campeira O guarda-fogo de andico reaquecendo a noite inteira Saudade dos meus pelegos na tarimba velha campeira O guarda-fogo de andico reaquecendo a noite inteira da erva-fogo de andico reaquecendo a noite inteira da maçã da cafeteira E nas vampas de coalhada e no pão de forma caseira Que saudade estou sentindo da falta do meu galpão Como dói esta saudade dos tempos que lá se vão Espero um dia voltar ao pé num fogo de chão Entre beirado e requeros relembrar o meu galpão Oh 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 Oh, 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 oh Toca essa canção ligeira que eu já tô na estrada Eu tô comendo peiro e tenho que chegar Pena tava nesse caminhão Vou ver o meu irmão que tá no Paraná Toco um caminhão na serra E hoje em Vila Velha nós vamos pousar Levando o frente eu vou buscar um lucro Eu vou jogar um truco lá em Maringá O gado sofre, o gado berra Eu não tenho terra pra voltar Sou brasileiro, sou caminhoneiro Sou boiadeiro e vou pro Paraná Sou brasileiro, sou caminhoneiro Sou boiadeiro e vou pro Paraná Ai, ai, morena Não adianta me esperar Escrevi no para-choque Tô indo pra não voltar Escrevi no para-choque Tô indo pra não voltar E toca essa canção ligeira que eu já tô na estrada Eu tô comendo peiro e tenho que chegar Pena tava nesse caminhão Vou ver o meu irmão que tá no Paraná Toco um caminhão na serra E hoje em Vila Velha nós vamos pousar Levando o frente eu vou buscar um lucro Eu vou jogar um truco lá em Maringá O carro sofre, o gado berra Eu não tenho terra pra voltar Sou brasileiro, sou caminhoneiro Sou boiadeiro e vou pro Paraná Sou brasileiro, sou caminhoneiro Sou boiadeiro e vou pro Paraná Ai, ai, morena Não adianta me esperar Escrevi no para-choque Tô indo pra não voltar Escrevi no para-choque Tô indo pra não voltar Escrevi no para-choque Tô indo pra não voltar A cabanha Brasil Florestal tem a sua sede em Itaiópolis, Santa Catarina Possui e produz uma gama expressiva de ótimos animais da raça Angus Tanto pretos quanto vermelhos Premiadíssimos nas exposições A cabanha Brasil Florestal disponibiliza touros e matrizes Para quem desejar melhorar ainda mais o seu rebanho Procure-a, faça grandes negócios Conexão Cooperação Confiança O que está por trás da vida moderna é o que sempre nos fez humanos E há mais de 100 anos é o que está por trás do Cicred Uma instituição financeira cooperativa feita de pessoas para pessoas Sustentável, transparente, coletiva Porque o mundo melhor A gente faz junto Nosso estado, nossos costumes, nossa paixão Nossa seriedade, nossa terra, nosso chão O nosso chimarrão tem que ter erva rei verde Rei verde é o sabor que brota do nosso chão Rei verde é o sabor da tradição Erva mate, rei verde, o sabor da tradição Você acorda cansado, mal-humorado? Está na hora de trocar o seu colchão Pois bem, apresento Palemax Colchões Uma empresa com ótima procedência no mercado colchoeiro do Brasil Sua linha de colchões, de molejo, espuma e de fazer sonhar Este é o colchão serrano, um verdadeiro bom de cama Visite nosso site www.palemaxcolchões.com.br Palemax Colchões, porque a vida é feita de sonhos Estamos apresentando o programa Encontro com os Serranos na TV